Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí beleza? Aqui quem fala é o Muka trazendo para você mais um vídeo aqui no Forza Horizon 5. E hoje a gente vai fazer a configuração de tunagem do Corvette C8. Vou te mostrar todas as peças que eu coloquei nesse carro, depois vou te mostrar a configuração de tunagem. E na sequência eu vou trazer algumas corridas online para você ver o desempenho desse carro aqui. Antes da gente começar já deixa o like e manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito já se inscreva aí para você aproveitar todas as dicas de Forza Horizon 5 aqui no canal. Aí na descrição do vídeo ou fixado nos comentários tem uma lista de dicas de Forza Horizon 4 e Forza Horizon 5 para você aproveitar melhor o jogo. Então eu já vou entrar aqui na aprimoramento de tunagem, aprimoramento personalizado. Vou te mostrar todas as peças que eu coloquei nesse carro, começando aqui pela conversão, troca de motor. Esse carro aqui, a melhor opção para ele, pelo que eu testei nas corridas de circuito, é o motor V12, tá? O som dele é esse aqui. Depois que o carro está todo preparadinho na rua, o som fica legal, não fica tão ruim, tá? Esse motor aqui é o que vai deixar o carro mais leve com aderência bacana. Lembrando que na descrição do vídeo tem um vídeo de dicas de configuração de tunagem para você fazer tunagem em qualquer carro aqui do jogo, para você descobrir a classe ideal desse carro. Lembrando que esse carro aqui não é bom colocar na classe S2, muito menos na classe X. Esse carro aqui é classe S1. Então para você descobrir a classe ideal do carro, dá uma olhada no vídeo de dicas de tunagem que está fixado aí nos comentários ou na descrição do vídeo. Troca de conjunto de transmissão, esse carro aqui eu vou colocar a transmissão nas quatro rodas, para a gente ter uma largada bem estável. Aspiração, esse carro aqui a gente vai colocar o biturbo. Kit de carroceria a gente vai colocar também, esse da Street Hunters, porque a gente tem uma melhora na questão de giribilidade do carro. A gente melhora a aceleração de S lateral dele e ele fica com um design bacana, fica muito, muito louco. Aerodinâmica e aparência, a gente vai colocar o aerofólio da Street Hunters, que fica muito, muito legal. Deveria ter esse aerofólio aqui disponível para todos os carros, fica muito, muito top nesse carro. O do Forza fica feio pra caramba. Vamos colocar o da Street Hunters. Essa opção aqui a gente tira o aerofólio, eu acho que não fica legal não, é melhor deixar aqui. Pneus e aros, composto de pneus, a gente vai colocar o pneu de rali, tá? Esse pneu de rali aqui a gente não perde tanta aderência, a gente diminui o nível do carro para a gente colocar mais peças. Largura de pneu dianteiro não, largura de pneu traseiro a gente vai colocar no máximo, porque o nível do carro não aumenta, ele está S1 868 e a gente ganha mais aderência. Estilo de aro, eu vou colocar essa primeira opção aqui, eu coloquei esse aqui, ó. Então você coloca qualquer roda, né, você pode colocar que reduz 7kg, tá? Então eu coloquei essa opção aqui, se você quiser testar a outra pode ficar à vontade. Tamanho do aro dianteiro e traseiro eu deixei original. Conjunto de transmissão, transmissão original, linha de transmissão de corrida, diferencial de corrida também. Lataforma em controle, freios, eu coloquei esportivo. Se você quiser, você pode optar por não colocar, você vai ter uma piora na frenagem, mas você vai poder colocar outras peças, aí você pode fazer a combinação que você quiser. Eu vou colocar para melhorar um pouquinho a frenagem. Molas e amortecedores, eu coloquei essa aqui de corrida. Barre estabilizador a gente sempre coloca dianteira e traseira. Reforço no chassi não, redução de peso a gente coloca aqui de corrida, vai tirar 300kg do carro. Agora o carro está pesando menos de 1300kg, 891kg de potência. Você pode pegar esses parâmetros aqui, juntamente com acelerações GS laterais, para você fazer seus carros. Lembrando que eu já fiz vídeo falando sobre isso, está fixado aí nos comentários ou na descrição, fique ligado. Aqui na parte de motor, a gente não vai colocar mais nada, porque o nosso carro já bateu o limite da classe S1. Se você quiser, você pode tirar o freio que eu tinha colocado e você pode colocar outras peças na parte de motor. Ele vai ganhar um pouquinho mais de potência, só que ele vai perder só um pouquinho de digeribilidade. Estou te dando a dica e às vezes você quer um carro um pouco melhor de velocidade, só que você vai ter que ter mais atenção na parte de controle. Então é só você voltar e instalar as peças. Para o vídeo não ficar muito grande, eu já aproveitei e coloquei o design do carro. O nome do criador do designer está ali no canto, ou debaixo do nome do designer. Eu gostei muito desse design aqui. Olha só como é que ele ficou bacana. Eu gostei desse design aqui, mano. Lá fora ele fica muito, muito legal. Eu vou trazer algumas corridas online para te mostrar o desempenho desse carro aqui. Mas antes eu vou te mostrar a configuração de tonagem antes que eu me esqueça. Eu senti que ele estava saindo um pouco de frente, então eu deixei a pressão do pneu na dianteira um pouco mais baixo, comparado com a pressão de pneu traseiro. Eu deixei nessa escala de marcha aqui. Lembrando que se você não colocar o freio e colocar mais peças de motor, talvez você vai ter que fazer alguns ajustes aqui, né? Para você ter uma velocidade final um pouco maior. Aqui eu deixei padrão, né? Aqui também eu deixei nessa configuração. O carro tem uma aderência muito boa, não sai de traseira. Está entrando bem nas curvas, então essa configuração aqui de barra é boa. Molas eu deixei nessa configuração, a altura do carro é essa aqui. Aqui também na parte de amortecimento. Eu deixei a dianteira um pouco mais flexível, justamente porque o carro estava saindo um pouco de frente. Então isso aqui dá uma amenizada. Como esse carro tem bastante aderência na traseira, né? Então eu tirei toda a pressão aerodinâmica na traseira para ele ter mais sinal. E na dianteira eu coloquei no máximo, né? Para em baixa velocidade ele ter o máximo de aderência possível nas curvas. Freio não dá para a gente mexer em nada, mesmo eu tendo colocado o freio esportivo. Diferencial eu deixei nessa configuração aqui, se você quiser copiar, fazer alguma alteração. Você está livre para fazer o que você quiser aqui. Só estou te mostrando os parâmetros e você pode alterar o que você quiser. Agora eu vou trazer as corridas online que eu faço durante as minhas lives na Twitch com esse carro aqui. Se você quiser participar dos nossos eventos lá na Twitch, é só me seguir na Twitch. O link está aí na descrição ou fixado nos comentários também. Lembrando, se você chegou até aqui, deixa o like e manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva para você aproveitar tudo o que eu faço de bom nesse jogo aqui. Em questão de dinheiro, configurações, jogabilidades e tudo mais. Olha, caiu dois jogadores da corrida. Eu vou chamar aí os próximos, tá? Que já mandou mensagem antes. Vamos lá. Bora. Esse corvetão aqui, atualizei a tunagem dele. O bichinho está bom, viu? Muito, muito bom. Vamos, vamos, vamos. Tem que dar um jeito de comprar uma placa de vídeo, mano. Para mim... Eu quero comprar uma placa de vídeo. Eu quero guardar a minha Mi 50 Ti. Para se caso eu for fazer... Lives em dois computadores, né? Queria comprar uma 3060, velho. 5 mil reais. É grana, velho. É grana. E a 3060 é de entrada, né? Entre aspas. Juntar a grana, né, pai? Vamos... Aqui vai levar quem erra menos. Quem conhece mais o traçado, leva. Essa galera que corre comigo todo dia aqui. Eu paguei 3.500 na 3.060 no final de 2020, nunca. De lá para cá, só a ladeira abaixo. Não, de lá para cá, só por Deus. Nossa, estava indo bem, hein, carneiro. Estava indo bem, cara. Até você beijar essa parede aí. Corvetão está bonito, viu? Bora. Tem uma curva aqui, eu acho que é a próxima. Essa curva aqui é técnica. Essa aqui não, é a próxima. Aqui, ó. Essa aqui, ó. Se o cara vacilar, ele vai lá fora. Tá vendo, Rafa? Tá vendo, Rafa? Bora. Tô começando a me acostumar com esse carro, viu? Ele com o body kit, ele fica bonitão, né? Fica insano. Será que vem a versão nova desse carro para a gente? Se é uma versão nova e semi-pista. Acho que é ZL1, né? Vou largar em primeiro. Vamos lá, Corvetão. Deixa eu ver o carro da galera aqui para a gente. Ó, tá bacana, hein? Vários carros diferenciados. Esse evento aqui a gente está fazendo liberado, tá, gente? Aqui pode pegar qualquer carro da classe S1 para ficar bem legal. Pegada de modo online. Vamos lá, agora eu olhei o chat aí. Olha essa Lamborghini aqui do lado, hein? Bonita. Ih, deve estar com... Será que é câmbio automático? Porque perdeu muito na saída de curva. Errei, cara. Meu Deus. Essa curva aqui é muito técnica. Vou colocar de quê? Ronde NSX. Aquilo ali eu não fiz, não, hein? Galera não pediu. O que é isso, velho? O que eu estou fazendo, cara? Buracão Supermax. Buracão Supermax. Essa foi boa. Parece que a Honda vai continuar com a Red Bull, né? Eu vi hoje uma informação relacionada. Porque como está travado os gastos, né? A Honda não vai precisar gastar dinheiro, gastar muita grana, né? Então ela pode continuar trabalhando com a Red Bull. Legal isso aí. A Red Bull vai continuar competitiva. Apesar que a Red Bull e a Mercedes gastaram muita grana, né? Uma brigando com a outra ali. E eu vi que a equipe que não gastou quase nada, praticamente nada, foi a Haas. A Haas só gastou dinheiro porque o Mazepin rodou, né? Várias vezes. Aí ela gastou um dinheiro em bom. Mas fora isso aí, eu acho que a Haas vai começar igual aquela época que o Vettel era competitivo, a Ferrari. Vamos ver. Gadiou hoje na academia, Zé? Você parou de falar da morena. Ela está com alguém já, né? E você ficou chupando o dedo, mas nunca vai adotir aqui. Eu falei, Zé, que isso ia acontecer. Você, Zé, fica quieto aí, menino. Não vou falar nada pra você aí ficar jogando praga aí. Você já entrou no grupo lá da Global? Pra você comprar os jogos mais barato? O pessoal lá está com o Forza 7 versão Suprema. E a padrão está com preço bom, viu? E Forza 7 é raro hoje. Depois não vai reclamar, não. E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.